Negociante e o mercado venilado, o governo que analiza a BEMOS, não instala energia elétrica para o mercado venilado. Quinta-feira, na RTTL, negociante, domingos, do rego, a Teten, mercado venilado, no dar central, para a população Sira, o de Bucamores, mas bem, facilidade menos. Liu-liu, falta BEMOS e a toilet, inclui energia e a eletricidade. Negociante, no sublinha, pronto a contribuir para o Estado. Mas bem, o seu governo tem que irradir a condição do mercado. Não instalamos energia e eletricidade e o mercado oferece. Negociante, no sublinha. A gente tem que ser uma criação, a gente pode usar, a gente tem que fazer isso, se a gente tem que fazer, 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 se a gente tem que fazer. A preocupação é o administrador posto administrativo venilado, Miguel Méndez Guterres reconhece que o mercado de acesso para a gente, mas também a população venilada, a maioria, tem acesso para a gente, desde ULUC, TORIN, LORON. Também, a parte, esse esforço ato soluciona o problema para o mercado na população Sira, não tem acesso para a gente. O administrador posto nemós informa, antes, a equipa nacional, o Ministério das Obras Públicas, a MOTUK, a OBE, Timor-Leste, a TUBUCA, soluciona o problema a refere. O Sibaucau, Pedro de Almeida, vai RTTL.